O que é que volta sempre? O que é que retorna sempre, apesar da morte? É a vida. A capoeira dá essa lição do transformar-se para mudar, transformar-se para ficar tal como é. Eu sinto a presença de bimba, eu sinto a presença de bimba, quando eu entro na roda, sinto a presença de bimba, quando o meu birimbal toca. Na capoeira a vida não é só essa aqui, material, física não. A vida continua, ele está presente em todas as rodas, cantado no dia a dia, em qualquer lugar, no birimbal tocar, em qualquer parte do mundo, tem a presença do mestre bimba.